o vídeo eu vou começar mostrando pra vocês essa beleza que é flor da pitaia essa aqui é a flor da boreal red só que não tem só ela não olha mais aqui essa aqui é a lorê rona tem mais tem olha só como é que fica tudo branquinho quando as flores abrem mais boreal red essa aqui é uma outra da nicarágua eu tô trocando a copa dela e aqui eu fiz um enxertinho para troca de copa que ainda não brotou e a flor saiu aqui antes do enxerto embaixo estou usando o mamoeiro aqui para poder também fazer um pouco de sombra aqui é muito quente mas tem mais olá aqui e isso aqui é fisical grafite outras que já abriram ontem estão murchando aqui eu tenho nesse mourão duas a púrpura feltrin e a rabi longa e elas estão aqui nos seus diversos estágios frutas flores que já abriram botões florais que ainda vão abrir e tem mais essa vermelho retorcido aqui parente da pink foi um cruzamento que eu fiz aqui também tem mais da mesma outra fisical ali tem mais olha só o cladóide retorcido um pouco de cera nele é uma pitaya diferente e que depois eu vou falar para vocês qual é e olha a flor linda parece pink né mas não é não porque vou mostrar pink aqui para vocês e esta aqui é a minha pique gosta de abortar tem aqui duas flores que polenizei ontem essa daqui tem quase dois anos e aquela anterior que eu mostrei para vocês está com nove meses tem mais aqui ó costa rica demorou demorou mas está começando a querer melhorar a situação dela aqui comigo vamos ver mais flores vamos então ver mais flores né olha só que maravilha e deu embaixo ainda está crescendo e ainda está crescendo e aqui a mesma coisa eu só tenho que tomar cuidado com esse monte de arapuá que tem aqui já fiz umas armadilhas para ela ali tem tem uma ali para poder elas não fazerem estrago banda de macaco vermelha de sirlei outras flores que já murcharam de ontem outras flores que já murcharam de ontem purple haze mais aquela parecida com a pink depois a gente conversa sobre ela e é muito bom você olhar assim e ver flor em tudo quanto é canto umas ainda para abrir outras já aberta é muito bom é muito bonito vamos ver essas aqui deixa eu dar a volta aqui nessa espaldeira vocês estão vendo aqui que o tutor que eu coloquei aqui é uma vara de amora ela vai fazer um pequeno sombreamento aqui com a vara de amora amoreira né aqui mais flor daquela parecida com a pink novidade e aqui me deu uma frutinha né essa frutaria da marmel 01 marmel 01 marmel 01 olha aqui o cladóide dela é isso aí meu povo olha só que bonito quantas flores abertas deixa eu ir aproximando aqui pra vocês verem vou passando aqui olha lá olha lá que linda olha lá que linda muitas flores abertas aqui só nessa carreira aqui já alguns frutos desenvolvimento também tem de vez em quando assim alguns que abortam né igual esse daí do chão aí abortou a gente retira e toca o barco vamos em frente porque atrás vem gente o senhor como é bonita né como é bonita a natureza como é bonita as flores da pitaia são lindas apenas que duram pena que dura apenas uma noite né ela abre ali por volta do entardecer seis horas da tarde e no outro dia ela já ali pelas dez da manhã já está murchando olha só a física ó olha lá embaixo ali no início que beleza deixa eu pegar daqui assim que é a visão que eu chego aqui da estradinha que está na minha casa em cima aí eu chego logo cedo assim e vejo quantas flores quantas flores quantas flores quantas flores é isso aí bom dia delcino gomes falando aqui da região serrana do espírito santo canal pitaias do dela bom dia a todos o o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto